Olá, no mês em que se comemora o Dia dos Pais, o deputado estadual Osmar Filho organizou uma vasta programação em comemoração à data em bairros de São Luís. No último domingo a festa aconteceu no bairro do São Francisco. As comemorações terão prosseguimento no dia 19 na Vila Magril, 20 no bairro de Pedrinhas e 25 na Vila Embratel. E o deputado estadual Fernando Braide participou do encerramento do curso Cozinha Empreendedora, que faz parte do projeto São Luís Mais Empreendedora, promovido pelo SESI em parceria com a Prefeitura de São Luís na zona rural da cidade. Cada um dos 22 formandos receberam kits de culinária entregues pelo parlamentar como forma de incentivo ao empreendedorismo. Essas e outras notícias você acompanha em nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM, também pelas nossas redes sociais. Fico por aqui. Tchau!